Música 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 E o anja mandelia, na wa maria, ue yuange kabo ene nini E o anja mandelia, na wa maria, ue yuange kabo ene nini E o anja mandelia, na wa maria, ue yuange kabo ene nini E o anja mandelia, na wa maria, ue yuange kabo ene nini E o anja mandelia, na wa maria, ue yuange kabo ene nini E o anja mandelia, na wa maria, na wa maria ue yuange kabo ene nini E aí Amém. 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 Ufa aí cúma, cúma! Cúma! Ufa aí nada cúma! Cúma! O que você quer dizer que eu não explico o cúma? Cúma! É! Que usa a cúma! O que não faz a cúma? Cúma! Você não faz a cúma? Cúma, cúma! Cúma, cúma! E aí? Cúma! Cúma! Eu só quero que eu não vejo! Viele vocês não vem aqui ik亮 noibu a gente勾ie você saber que aí Norman tem joguete tá meio esperando colocar a gente pegou a gente não tem time Cuma. 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 Cuma que é mamia! Não é um homem que diz. O que o chão é a glória, o que a gente vai ficar o que vai dar. O que o chão é a glória, o que a gente vai ficar o que vai dar. O que o chão é a glória, 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 Música 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 Obrigado.